Rapaziada, é o seguinte, finalmente o Project Mugetsu atualizou, update 2 aqui do game, né rapaziada. E vou falar pra vocês, cara, que baita update, tá? O update realmente tá recheado de coisa nova, muito código novo, tem Visa de agora, uma nova raça, as raças que já tinham receber uma porrada de novidade, então tem novidade pra Quincy, pra Sorriper, pra arrancar, mano, tem muita coisa pra gente tá vendo. Só que pra começar, mesmo que seja meio bobo, bora tá se tornando full bridge aqui, logo num novo save aqui, mostrar pra vocês e quem sabe mais pra frente obter as habilidades de um full bridge. Por sinal, cara, se a minha pronúncia estiver errada, peço perdão, mas é isso, ficou curioso? Então bora lá que esse vídeo tá muito bom. Bom, bora lá então, né rapaziada, e antes de a gente começar, eu só quero deixar um pouco da música de fundo, porque ela tá estouradaça no meu ouvido, tá ligado? Olha isso aí, mano. Mano, bizarro, tá? Muito alto, tipo, pode parecer bagunça, mas tá muito alto, cara, eu vou tentar abaixar aqui um pouquinho, pra não ficar estourado no meu ouvido, mas bora lá. Primeiramente, que é um guia rápido do jogo, né, eles sempre fazem isso, né? Beleza, mostrando onde tá o Kisuke aí, ok, né? Agora mostrando o Aizen aí, pra quem quiser se tornar Shinigami, bacana. O que a gente já tinha visto isso aqui, né, rapaziada? A gente já tinha visto já, né? Agora o Civil aí, pra quem quiser se tornar full bridge, que é o que a gente vai fazer hoje, né? E pra quem quiser, no caso, ah não, no caso sou eu, hein, não chegar a mostrar o de Quincy, mas tudo bem, vai. Pra quem não sabe se tornar Quincy, tem um vídeo aí no canal, mas primeiramente, cara, só pra começar aqui, por favor, né, velho? Eu tenho que desativar aqui, olha, mano, tá muito alto, cara. Agora sim, mano, parece até um jogo novo, sabe, pra mim, agora que tá sem música. Eu sempre comento isso, tá, rapaziada? Não é que eu não goste, mas mano, tava muito alto. Mas é o seguinte, esse começo de vídeo foi um pouco estranho, mas pra resumir, tá, rapaziada? Basicamente, tá, o Project Mugitsu atualizou, ele retornou a estar aberto ao público, pra quem não tava ligado, é, basicamente o jogo tinha fechado e só ia retornar no Update 2. E é isso que aconteceu, basicamente, chegou o Update 2, o Update trouxe muita coisa nova. Eu vou lembrar e deixar o documento aí que fala sobre as novidades do Update, pra quem não viu ainda, tá, no caso um pouco dele, tá? E é isso, basicamente, tá, rapaziada? E pra começar, como eu quero retornar a gravar aqui o Project Mugitsu, porque como eu sempre comentei, eu gosto muito do jogo. Sei que ele fez algumas escolhas péssimas, mas o jogo é divertido e acho que vale a pena gravar pelo menos um pouco do Update, tá? Então é aquilo, Jandri, tu vai gravar tudo o Update? Eu não sei, tá, rapaziada? Depende muito do feedback de vocês mesmo. Se o feedback for bom, se vocês gostarem aqui e quiserem que eu continue gravando, vou continuar gravando. Se isso não acontecer, vou simplesmente só continuar jogando em off, tá? Então, peço apoio de vocês logo de começo, se curtir, like, compartilhamento, tamo junto. Se é novo e não se inscreveu ainda, já se inscreve, ativa o sininho e também comenta aí. Tá jogando novo Update do Project Mugitsu? Já comenta aí que eu quero saber. E bora lá, rapaziada. Como foi mostrado para a gente, no caso, basta a gente ir lá no Civil, tá? Eu já sei qual é a missão, porque ela tava lá naquele documento, tá? E basicamente, a gente vai coletar a missão e a gente vai ter que derrotar 4 players pelo mapa. Pelo que eu entendi é isso, tá? Então, é complicado um pouco, tá? Diga-se de passagem. Então, eu acho que eu vou até chamar se bobear algum amigo meu, pra que eu possa concluir essa missão mais rapidamente, tá? Mas é basicamente isso pelo que eu vi, tá, rapaziada? E é curioso, eu tava muito ansioso pra ver como é que ia ser o Full Bridge aqui no Project Mugitsu, porque eu já testei já lá no Peroxide, é muito divertido, de fato, é muito, muito divertido. Então, eu tava curioso pra ver se seria divertido aqui também, tá ligado? E se seria bonito também, porque lá no Peroxide, cara, sei lá, Full Bridge eu acho muito descolado, sabe? Então, eu tô real curioso e... Oxi. Ah tá, no caso, eu tô andando na grama que faz esse barulho. Tinha esquecido, nossa, faz muito tempo que eu não jogo o Project Mugitsu. Isso é louco, rapaziada. Dá uma certa nostalgia. E, por sinal, né, que bom que o retorno dele aparentemente tá indo bem, né? O jogo tá com mais ou menos uns 15, 17k de players. O que é uma quantidade que eu vou falar pra vocês, eu acho boa. Porque o jogo, ele não tava mantendo nenhum K, então 17k não é um número ruim. Espero que pelo menos 10k, 5k eles consigam manter, tá? Mas bora lá falar agora aqui com esse NPC. Beleza, né? Ok. E pronto. É, no caso, eu quero me tornar Full Bridge. Ok, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Beleza. E agora, ó, derrote 4 humanos, aparentemente, né? No caso, o players, né, pelo que eu vi, é exatamente derrote 4 jogadores humanos para concluir a missão. Então, bora lá, né? Eu vou chegar aqui no chat agora. Ó, eu tinha esquecido disso aqui, que não tem um chat geral aqui, né? Tipo, a gente tem que chegar próximo da pessoa e tudo mais pra conversar com ela. Vai ser meio chato. Mas bora procurar algum player aqui, se possível, que esteja em off, pra gente poder concluir essa missão aqui, ó. Tem até o Sora ali, eu vou ver se eu acho ele por aqui. Pra gente poder concluir logo, né? E se tornar Full Bridge, tá? E ver quais são as habilidades. Eu vi, no caso, dá pra ver aqui, eu nem lembro, cara. Deixa eu ver aqui as habilidades. É, não tem nada aqui, né? A gente realmente tem que pegar, no caso, e conseguir se tornar Full Bridge, né? Então, bora até ver aqui, no caso, vou falar com ele aqui. Deixa eu pedir aqui, ó. Tá, pedi aqui pra ele um salve pro Arthur aí, né? Que tá aqui no vídeo, né? Eu acho que nem é o Sora opcional, deixa eu ver aqui. Não, não é o Sora não, é outro rapaz aqui, no caso, ó. O Arthur aí, beleza? Então, ó, ele até vai me dar alguma coisa. Mano, se ele me desse um Rogue Oko, eu chorava. Papo reto. Porque, mano, dropar um Rogue Oko vai ser uma parada meio complicada e vai demorar um pouquinho pra eu derrotar ele. Mas vai dar pra derrotar pelo menos, né? Então, bora lá aqui logo, né? Derrotar ele aqui rapidinho, né? Se der pra derrotar. Ok, eu só espero que ele não regenere toda a vida aí do nada. É, vai demorar um pouco, rapaziada. A gente teria realmente que derrotar algum play que tava, tipo, começando agora. Porque ele tá com o Clã Yamamoto, então ele deve tá já há um tempo já jogando o game já, né? Mas bora lá, né? Vai demorar um pouquinho aqui, né? Mas bora que em algum momento a gente consegue derrotar ele aqui, né? Tá procurando comprar Robux ou Game Pass em algum dos jogos mais jogados do Roblox? Apresento pra vocês o servidor PK Bobux. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Essa é a antiga loja do tiozinho, só que agora, novamente, com o cara nova, tá? Lá você vai encontrar um chat onde tem um servidor onde você vai poder fazer suas compras da forma mais segura possível. Já que lá você encontra chat de avaliações tanto para as compras do servidor e também para a Steph em si. Você também, no servidor principal deles, vai encontrar outros chats muito interessantes. Chat de cal pra você jogar com outras pessoas, interagir simplesmente. E, o melhor de tudo, lá também tem sorteio de Robux. Então, pra quem não tem dinheiro e quer, pelo menos, participar de futuros sorteios que eles fazem, já vai lá e participa, cara. Tudo é feito de forma gratuita. Mas é isso. Para mais dúvidas, entre no servidor deles. Link na descrição. Boas compras. Estamos juntos e bora voltar pro vídeo. Aí, pronto. Derrotei um aqui. Não foi, cara. Mano, não foi. É porque ele era Shinigami, né? Então, mano... Calma aí. Tenho que derrotar, então? Quem será? Mano, vou procurar por aqui. Eu tenho que achar quem eu tenho que derrotar por agora, rapaziada. Porque, realmente, aquela parada... Esse vídeo por cima ainda vai ter algum título, tipo... Ah, como conseguir virar full bridge e tal. Mas eu tô aprendendo um pouquinho ainda aqui, tá, rapaziada? E, mano, eu não lembrava que ficava tão escuro quando ia anoitecer aqui. Nossa, faz muito tempo mesmo que eu não jogo. Tá, ali no caso eu não vou conseguir enfrentar ele. Eu tenho que procurar algum humano por aqui, né, rapaziada? Pronto, rapaziada. Conclui aqui, tá? Um agradecimento aos inscritos aí que me ajudaram. Aí fica um salve pra geral. Salve! 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 É isso aí. Tamo junto e bora agora voltar naquele NPC aí e obter agora aqui a raça full bridge. E, bom, é isso. O pessoal me ajudou aqui. Sem eles, papo, rapaziada. Ia demorar, tá? Porque eu tive que criar uma conta secundária e deu certo, por sinal, tá? Fica a dica aí. Se você tiver paciência e quiser criar algumas contas secundárias, se não estiver achando humano pelo mapa, tá? Já vai criando aí que assim você consegue concluir essa missão e assim se tornar full bridge, tá? E, bom, retornando aqui no NPC, bora falar aqui agora, né? Beleza, consegui concluir a missão aí, né? Perfeito. E agora sim, somos full bridge. Perfeito, cara. Perfeito aí. Pronto. Eu acho que a skin não mudou, né? Mas agora é que a gente tem as habilidades, pelo menos, pra estar comprando, acredito eu, exatamente. Agora a gente pode aqui pegar e comprar as habilidades. Mas isso eu vou deixar pra um próximo vídeo. Vou ser sincero com vocês, eu vou jogar um pouco aqui como full bridge. Vou upar aqui o que for possível upar. E tentar obter algum rogue ou call, porque logo mais eu tenho que me tornar wizard também. Então fiquem de olho aí no canal, novamente deixando claro. Eu vou continuar jogando o game e tudo mais. Mas dependendo do feedback de vocês, eu posso continuar gravando à vontade aqui o jogo, né? Trazendo tudo sobre o update e tudo mais, ok? Então é isso, conto com vocês. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Novamente, os agradecimentos aos inscritos do canal que participaram da Cal. E que me ajudaram aqui a concluir essa missão aqui que eu precisava mesmo pra concluir logo, né? Já que eu tinha que postar esse vídeo. Então é isso, muito obrigado. Tamo junto, até o próximo vídeo de Project Mugetsu aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Poxa esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!